A CIDADE NO BRASIL Isso é fake, é mentira Eu tinha vergonha do meu sobrenome Eu falava que era rolha, mas Eu tenho orgulho demais Sofreu muito bullying na infância? Não sofri, graças a Deus Eu me bullyingava mais que todo mundo Ah, esse que é o segredo Pois é, essa é a questão, você se bullying primeiro E a galera meio que fica puta com isso E não te bullying mais Que o Tyrion fala pro Jon Snow Enfim Estamos aqui com o Léo Que já falamos, e a galera de sempre Eu sou o Scrip, estamos aqui No Independência ou Corte E Léo, seja bem-vindo Fala um pouquinho sobre você Fala uma breve apresentação sua Cara, primeiramente Eu queria agradecer Imensamente a oportunidade de estar aqui Porque todo mundo tem que falar isso Quando começa o podcast Quando a gente convida A gente já exige essa Exatamente Meio como etiqueta de um podcast Mas então Eu não tenho muita coisa pra falar de mim não Eu simplesmente Sou formado em cinema Na Academia Internacional de Cinema Paga nós, AIC Não Eu não vou falar bem da AIC aqui Tô zoando Mentira gente Então eu sou formado na Academia Internacional de Cinema Em São Paulo Mas sou mineiro Moro em Belo Horizonte Com orgulho Fiquei dois anos em São Paulo Pra formar nesse curso Técnico de Direção Cinematográfica E durante esse curso Acho que no TCC Eu dirigi esse meu primeiro curta O Peregrino de Cata Branca Mas antes Eu fiz um trabalho de direção de fotografia No curto do Leônidas Azul Carne Na verdade Eu tava lá só porque Eu era meio que Eu sabia do gosto do Leônidas O verdadeiro diretor de fotografia Não era eu Mas Então O que começou a ficar legal A minha vida Depois que eu fiz esse curta Porque aí Eu consegui uma oportunidade De colocar o meu curta Num canal do YouTube Muito legal Especializado em terror Com mais de um milhão de inscritos já E é um canal gringo Chama Alter Não sei se vocês já ouviram falar e tal E assim Foi a única oportunidade Da minha vida De expor o meu curta Pra um mundo Hoje ele tem tipo 47 mil visualizações Com 2 mil likes Quase 400 comentários E foi uma experiência do caralho Nunca tinha lido Nenhuma crítica em inglês Ou em outra língua Do meu curta A primeira vez Foi uma experiência foda Eu vi muita crítica boa Muita crítica ruim também Muita gente falando mal Mas isso faz par Muita gente não entendia O final do curso e tal É E tô num processo aí Com Pra escrever Tô escrevendo O meu próximo roteiro Não sei quando Eu vou filmar isso Mas a gente tem que Sempre ter esperança Né É E é isso É acho que Essa já seria a pergunta Lá da frente Depois a gente pergunta Mais esse próximo projeto É Fechou Querem fazer pergunta Dedéu e Fábio Ou você vai apresentar Alguma coisa do curta É verdade né Esqueci de falar pra galera Assistir Olha aí Que erro É Que bom que vocês também erram Isso eu acho que eu vou deixar inteiro Vou deixar essa parte toda Como você ouvinte Já assistiu o curta Já sabe do que a gente Tá falando Eu espero É Assista lá no Ou no Alter No canal do YouTube Ou no Vimeo Os dois links vão estar aqui Na descrição Do episódio É Bom Eu Assim Foi uma pesquisa rápida Eu fui tentar achar De onde surgiu a ideia E tal E depois O Felipe acabou me lembrando Que nos créditos Tem a respeito do conto A pata do macaco É muito bom Mas eu acabei Me deparando na internet Com outras coisas Sobre Esse Cata Branca Tem até um filme De 1979 Que fala A maldição do Cata Branca É um filme nacional E tal Numa cidade Que eu não vou lembrar o nome agora Mas não tem muito a ver Com a história do curta Você tem alguma coisa Para falar a respeito Da origem Como surgiu Se tem uma mitologia própria Aquela história Dos desejos E dos ovos É Fala aí Ou então Você vai brochar Porque Não né Porque na verdade O nome em si Ele não tem significado nenhum Inclusive Você fez uma quiz E eu nunca tinha ouvido falar Nesse filme Nunca Inclusive Porque tipo assim Por isso que você vai brochar Era uma fazenda Que minha família tinha Há muito tempo Ela chamava Cata Preta E aí eu falei Não vou usar Cata Preta Vou usar Cata Branca E eu lembro De eu ter botado no Google Se tinha alguma coisa Escrito Cata Branca E não tinha achado O filme nenhum Mas que bom Vou dar uma olhada nesse filme Você chegou a ver esse filme? Eu vi alguns trechos Pequenos que tem no YouTube Acho que são Sete minutos Alguma coisa assim Eu acredito que não seja O filme inteiro Tem a ver com uma fazenda De escravos E com uma mina E com uma mina Que cai o teto Uma mina de escavação Essas coisas Mas eu deduzi Que não tinha nada a ver Tinha Não, não tem Não tem Mas eu posso apropriar E falar que tem Porque é melhor Do que a verdade Na real Porque o peregrino A história do peregrino Em si Do nome É também ridícula Porque Eu Tinha um primo Eu tenho um primo Ele não morreu E ele mora no Rio E ele falava Ele tinha ouvido De algum lugar Falava sobre esse tal Peregrino de botas manhosas Formidável de botas manhosas E desde pequeno Eu jogava RPG com ele E tal E desde pequeno Eu ficava com esse nome Na minha cabeça Tipo assim Gravou Eu gravei esse nome E nunca esqueci Um peregrino formidável De botas manhosas E aí Eu sempre falei Esse é um tipo de personagem Que eu queria usar Em todos os meus filmes Ele apareceu Em alguma pontinha Tipo o Hitchcock Entendeu E porra Meu primeiro filme Por que não O título do filme Ser o peregrino E aí Eu misturei Esse o peregrino E esse Cata Branca É claro que Tipo assim O peregrino de Cata Branca Ele é citado No curto No começo E tal Mas a minha intenção Foi Não mostrar ele Em nenhum momento E deixar Meio que Tipo assim Um ar de Tipo assim Quem que é essa porra Por que que Por que que o título Do filme é esse cara E também foi uma inspiração De um filme Que eu gosto muito Que chama O Duque de Burgundy Que é simplesmente Que é simplesmente um filme Que não tem nada a ver Com o título Não existe esse Duque Em nenhum momento Não se fala desse Duque Em nenhum momento E tal Então assim Foi uma pira minha Que eu resolvi usar Assim Mas não tem nada a ver Sabe E tipo O roteiro nasceu em si Baseado nessa história Da pata do macaco Do Jacobs Que é uma história assim Do século XIX Absurda Muito foda E ela é puramente Cinematográfica Ela assim É uma história pronta Pra ser roteirizada Só que Eu Eu vi muita Muitos curtas Dessa história E eu não achava Nenhum curta legal Tem um curta de 30 minutos Que é profissional Pra caralho e tal Mas Mesmo assim Não era minha vibe Assim E eu queria trazer Essa história Pro interior de Minas Gerais Que na verdade Nem é interior de Minas Gerais É interior de São Paulo Mas Então assim Juntou as duas coisas Que eu mais queria fazer Que era a adaptação De um conto clássico E Fazer um conto No meio do mato Fazer um filme No meio do mato Desculpa E eu lembro Não sei se você lembra Ah não O Felipe não tava com a gente Nas aulas Você apareceu do nada Não lembro Como você apareceu Eu sou um escapista Às vezes eu apareço Jogo uma pomba de fumaça É mentira Eu lembro da primeira vez Que eu te vi Mas eu não lembro Como Por que que isso aconteceu Ele se conheceu No curto do Leôn Ah verdade Você foi Pra fazer O som E do nada Você não quis mais Fazer o som No meu né Não Foi O louco Lavando roupa suja No podcast Não Não Mas Mas assim Ele foi Conversou comigo Falou que Não Meu filme não merece Um som Legal E tal Ah sim Não Então Deixa eu falar Umas considerações Aí Eu entendo Que tem vários filmes De suspense E terror Que eles tem Uma premissa Parecida Eu acho que eu lembrei De uns três Mas eu lembro O nome só de um Que é um filme De 2017 Que chama Sete desejos Ou wish a pun Que uma mina Acha uma caixa E aí Que é capaz De conceder uns desejos E aí Toda vez que ela faz um desejo Alguém próximo dela Morre E etc E tem alguns outros Esse é do diretor Do Donnie Dark Não 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 Tem um filme A caixa Tem isso Tem a caixa também Esse é um outro Que eu lembrei Que na verdade Você tá falando De escolhas E consequências Né Então Pra cada Pra cada desejo Cada coisa que você pede Você tem uma consequência Aí E aí Eu queria saber Assim Tipo De forma mais Profunda Por que que isso Mexe com você Qual que é a Parada Assim O que que você quis De fato passar Porque Em termos de narrativa A história tá muito bem contada Que é uma coisa Que inclusive Me pegou muito Assim Eu falei Caralho Tá aí Essa foi uma história Bem contada E aí Eu queria saber Assim Tipo O que que você Quis trazer de fato Aí Em termos narrativos É Então É O conto É bem claro Quando você lê o conto Você vê aquela mensagem Bem clara Assim E até uma mensagem Meio cristã Não sei De cada Moral Né É Uma moral cristã Porque O conto Ele trabalha muito Com essa questão De ganância Porque No conto A família Não é pobre Não vive na miséria É uma família normal Que viu na pata do macaco Uma oportunidade De ganhar mais Só que O que eu quis fazer Era exatamente o oposto Que era uma família Que tava numa miséria E tipo assim Eles não pedem Uma grande quantidade De dinheiro Eles pedem A quantidade de dinheiro Possível Pra poder Tipo Acabar com Com Tipo Algumas coisas Né Alguns perrengues Eles conseguem resolver Perrengues Eles estavam passando Exatamente E eu gosto muito Dessa questão De tipo assim Velho Mesmo na miséria Você tá fudido Então assim Quanto mais miserável Você é Mais fudido Você vai ser Entendeu Essa é uma questão Que me deixou um pouco Eu queria muito Tentar explorar Isso no meu curta Mas eu fui deixando livre Assim Não foi uma intenção Desde o começo não E eu tô explorando isso Também no meu próximo curta Que é Mais uma vez A história de um cara miserável E se fudendo também Então assim É Eu nem sei Pra te falar a verdade Hoje em dia Quem bate na porta No final do curta Quem que é O A pessoa Que tá batendo Se é o filho Se é apenas o Se é o capeta Eu não sei Porque cada vez Que vai passando o tempo Eu vou tendo uma ideia Diferente do que eu fiz Mas no começo Foi exatamente isso Foi explorar a miséria E tentar Entrar nessa discussão De que tipo A pessoa miserável Sempre vai ser mais miserável E a pessoa Que não é miserável Sempre não vai ser O rico sempre vai ficar Mais rico E o pobre Sempre vai ficar mais pobre Sabe? O tibom tibombombom Eu entendi Exatamente Essa música O tibom tibombombom Mas a parada Que eu penso assim Tipo É muito claro pra mim Que você quis retratar Essa realidade brasileira E aí você Você acredita Que seu curta Quer dizer Nem tem muito De fato A realidade brasileira Pelo menos Nos últimos anos A gente percebe Que é muito difícil Existir essa ascensão social Da galera De fato Ter uma chance As políticas públicas São criadas Para tentar reverter um pouco isso Mas tem sempre os movimentos Que são contra Essas políticas públicas Aí surgindo Cada vez mais Foi isso que você quis retratar Tipo É isso mesmo? Tá uma boa leitura? Não Tá uma ótima leitura Cada um cria Eu realmente Eu realmente Tava em outra vibe Eu não tava pensando nisso Minha cabeça Tava em outra questão Mas eu acho que é um tema Que conversa muito Com o curta Assim Mas não foi essa Minha vibe No momento Filmando Entendeu? Tipo Escrevendo na verdade Eu vou fazer um comentário aqui A melhor coisa que você pôde fazer Foi deixar esse final Sem saber o que tá atrás daquela porta Uhum Não tinha Foi fantástico Primeiro porque A gente sempre vai ter medo Do que é desconhecido Qualquer coisa que você botasse Atrás daquela porta Não iria superar A nossa imaginação O que a gente pode criar Do que tá atrás daquela porta Segundo O que a Bebel falou É justamente o contrário Do destino bate a sua porta A felicidade bate a sua porta É a desgraça Batendo a sua porta sempre A desgraça sempre Pode ser pior Do que você tá imaginando Eu achei fantástico o final Obrigado Nem o que falar O final é fantástico Então Esse final É engraçado Porque no conto A gente tem um final E o final Ele pode ser meio broxante Pra muita gente E a intenção minha Era O que que eu posso fazer De diferente Que vai enriquecer Mais esse final Porque pra mim O final Deixou a desejar No conto E eu acho que Tipo assim Eu sou fascinado Com o final em aberto Eu acho que Enriquece o curta Muito mais Porque as pessoas Terminam de assistir E ficam com a ideia Do que que aconteceu Na cabeça Entendeu? E isso Se eu ganhar Dez minutos Da pessoa pensando No meu curta Depois que assistiu Já é ótimo Porque se eu deixar O final todo Tipo Prontinho A pessoa vai ver o final Ela vai gostar Ou não vai gostar E acabou Não vai pensar mais no curta Entendeu? Então assim O final em aberto Ele tem essas Essas Essa vantagem De deixar o espectador Criando o seu próprio final Inclusive É uma coisa que Foi ótimo Ler as críticas Das pessoas No canal lá do YouTube Porque cada um Tinha um final diferente Cada um imaginava Uma coisa diferente E isso é maravilhoso Era a ideia que eu queria Entendeu? De que o final Fosse em aberto E que você Criasse o seu melhor final Porque eu poderia Colocar a porra De uma criança lá E metade Ia tipo Porra Que paia Não sei o que Eu acho E eu sou Dessa questão também O que a gente não vê É o mais amedrontador E tem outra coisa Desculpa te interromper Eu ia falar assim Tipo Da linguagem toda Que você usou De suspense Porque é um filme Que você vai construindo Através do trilho sonoro Das imagens Essa coisa mais parada A utilização de planos Abertos Aí fechados A vela Que não sei o que O vento Que passa Não sei o que É É uma atmosfera Real de suspense E isso é difícil De fazer Porque você pode Perder o timing Da parada A qualquer momento Então eu acredito Que assim Em termos narrativos E eu pido muito Em roteiro Eu acho Que é a parada Que eu mais curto Que eu mais me especializei Também depois Tá muito bem construído Mas esse lance Do final em aberto Ele só funciona Porque é um curta Que é isso que eu acho Interessante Assim Então ele tá Na medida certa Porque você não ia conseguir Fazer a mesma coisa Num médio Ou num longa Ele ia ter outra Teria que Meu Sei lá Qual que vai ser A solução Eu também acho Porque se fosse um longa Esse seria Tipo Talvez o início do filme Eu acho que se fosse Para explorar Essa história Em um longa Eu acho que é muito mais rico O que vem depois A consequência de tudo Do que essa questão Entendeu? Porque tipo assim Não É É só isso Poderia ser uma solução Seria um cemitério maldito Assim Não Mas é mais ou menos Essa ideia Tipo assim Porra Imagina que legal Se fosse um longa Aí tipo A mãe abre É um filho todo despedaçado E a mãe começa a viver Com o filho todo despedaçado E o pai tem que Tipo Entender isso Porque É a mãe Não E o pai não ia entender Esse que é o Que é o grande Porque você conseguiu Gerar um conflito Muito foda Assim Eu acho que você pensou Nas escolhas Não sei se foi tão inconsciente Se foi tão consciente Ou se foi muito inconsciente Mas você conseguiu gerar É Um atrito Entre esse pai E essa mãe Que é muito foda Uhum Que isso enriquece Muita narrativa A gente tem uma construção De personagens Apesar de ser 18 minutos Aí Que ela é profunda A gente consegue entender Essa mãe A gente consegue entender Esse pai E isso é muito É raro cara Então assim Tipo Galera sabe Que eu sou de Eu vejo os curtos E pá Mas a questão da narrativa Sempre me pega Eu sempre fico tipo Pô mas e o roteiro Né E ela é Você quis contar Qual que é a referência Narrativa Pá Eu acho que você foi muito feliz Nas suas escolhas Aí Eu fico feliz E realmente foi uma coisa Pensada do começo Porque a gente A gente aprende Que o roteiro A gente precisa de um conflito E não é só um conflito Na história em si Mas também um conflito Entre os dois personagens E é um filme Sobre dois personagens Eu acho que a história Não seria igual Se todos os dois Se concordassem Com o acontecido E tipo Fosse uma coisa Mais de boa Entendeu? A gente precisava De ter esse conflito Entre os dois Um precisava aceitar E o outro não precisava E o outro tinha que Bater de frente Para ter essa tensão No final Que eu acho que o curto Ele foi todo pensado Para o final Ele é uma linha crescente E ele termina Nessa linha crescente Ele não deixa respirar Em nenhum momento A edição A montagem Vai criando esse Até chegar no clímax É muito legal Muito interessante Vai não crescendo Sem parar E sem respirar Essa era a ideia Montar direitinho Para que cada hora Cada cena Fosse uma cena Um pouco mais tensa Um pouco mais tensa Um pouco mais tensa Para no final ser Porque se não funcionar O final fudeu Era aquele negócio E sempre foi meu medo Antes de começar a gravar Esse final vai ser uma merda E as vezes No roteiro mesmo Eu começava a escrever Coisas a mais Para forçar o final A ser muito tenso Sabe? Sendo que Você já tinha um final tenso Ali Não precisava de mais nada Então assim A gente fica muito com medo Porque Como foi também No primeiro curto E tal Eu não tinha Essa confiança Do final Mas que bom Que deu certo Muita gente É pouca gente Que eu vejo Que não ficou tenso Assim no final Mas também Quando a pessoa Não compra a ideia Do filme Não tem jeito Ah sim E agora Pode falar da produção Felipe Quer contar agora Um pouquinho do processo Da produção do filme Manda a bala aí Léo Vou contar Claro Por quem eu acho Fazer um filme Muito essa questão Dessa pré-produção É maravilhosa É uma das melhores coisas Que aconteceu na minha vida Então é muito importante Porque foi uma coisa Foi uma ideia Na cabeça E as pessoas Compraram uma ideia Leônidas Foi uma pessoa Que desde o começo Estava comigo O Fidel Que não participou do filme Mas foi uma pessoa Muito importante Na pré-produção A gente pegou o carro De São Paulo E saiu pra Serra Negra A gente foi pra Serra Negra Umas Dez vezes de carro Serra Negra foi a cidade Onde a gente filmou o curso Lindóia e Serra Negra E a gente não tinha nem locação Não sabia Não fazia a mínima ideia Aonde a gente encontrar Uma casa no meio do mato E outra A gente não tinha uma ideia Como lidar com a pessoa Quando encontrasse a casa No meio do mato Porque a gente era estudante A gente não tinha aprendido nada Sobre como lidar Com esse tipo de situação A gente não sabia Nem como abordar a pessoa Entendeu E aí o Fidel Ele veio com essa ideia De ah vamos pra Serra Negra Que eu tenho um amigo meu Que conhece a região toda lá E ele pode ajudar a gente E eu já tinha dado a referência Pra ele De que eu queria uma casa Estilou antiga mesmo Uma casinha Com janela de madeira Sem vidro E etc Pequena Casebre né E aí a gente foi Pegou o carro De São Paulo A gente foi pra Serra Negra Ouvindo jazz Foi maravilhoso Hum Da hora Foi uma experiência Muito foda E chegamos lá A gente conheceu Esse cara Que é o Diogo Que é um cara Fodaço Felipe Você pode falar pra gente O tanto que esse cara É foda E ele recebeu a gente O cara mais feliz do mundo Falou Velho Vocês vão fazer um filme de terror Fechou Podem filmar aqui em casa Eu apoio demais Eu amo cinema Eu amo Filmes de terror Eu amo histórias de terror Eu amo Madonna Exatamente Eu amo Madonna E a gente Caralho Que cara foda Tinha um posto da Madonna No meio da casa E a casa dele Era absurdamente foda Porque era cheio De coisa De objeto antigo Tudo A gente Tava com uma ideia De direção de arte A gente chegou lá Na casa do Diogo E tinha tudo Pra gente Pronto Só tinha que colocar As coisas no lugar Era um paraíso Pra mim E só coisa antiga Forno de ferro antigo Lamparina maravilhosa Era tudo Que eu tinha escrito No roteiro Tava lá Então assim Aí a gente ficou Eu dormi nessa casa Umas três vezes Com a galera da equipe Pra gente poder sentir a vibe E assim Era um ambiente muito foda Só que quando a gente Tá focado no terror A gente fica com medo Deixa eu perguntar uma coisa Aquela janela Circular Com aquele desenho Já tinha na casa? Já tinha na casa Eu nunca iria ter imaginado Aquela janela Nunca Eu fiquei imaginando Se aquilo era da casa Eu falei Não é possível gente Não é da casa Nem fez aquilo Tudo aquilo Tudo que tá na casa É da casa A gente não levou nada Ah não Mentira A caixa do filme Foi feita Mas o resto tudo É da casa Foi muito foda E aí tipo assim A gente dormiu lá Umas vezes E o Leonidas Tinha medo até de vaca Entregando ao amiguinho Olha aí que beleza Leonidas Que já gravou com a gente Eu escrevi aqui Não esquecer De falar sobre o Leonidas E o medo da vaca dele Por isso que ele foi pra Argentina Pra perder o medo Da vaca Mas foi muito bom Porque assim Você imagina Uma equipe toda Eram quase 20 pessoas Ou 20 pessoas Todo mundo lá Naquele ambiente Pequenininho E eu lembro que eu fui super empolgado Com uma trilha sonora Pra colocar durante Tipo a arrumação Das coisas e tal Que eu queria colocar Música de terror E uma coisa que é importante Falar também Eu sou um cara que Faz muita merda E aí Eu comecei a viver Esse período de pré-produção Tentando me sugar Com energia negativa Não sei porquê E aí eu comecei A deixar rolando Durante 6 meses De pré-produção Música de terror Na minha casa Todos os dias Barulho de fogo E chuva Trovão Na TV Eu acho que a vizinha Achava que eu era louco Porque acordar Não, a vizinha na verdade Achava que estava chovendo Em São Paulo Com sol Porque o barulho da TV Era altíssimo Então eu vivi Esse processo De tentar sugar Essas energias Assim, sabe De bad vibes Não sei Eu sou muito retardado Com essas coisas Você quis intensificar A experiência, né Tipo É, eu acho que Eu não quero fazer isso mais Mas eu vou acabar fazendo Mas aí foi isso Tipo assim Aí a gente foi pra lá A gente ficou uma semana O Leonidas Ele foi o nosso Foi o meu assistente de direção E ele foi um cara foda Que deixou tudo perfeito Os horários perfeitos Acho que foi a produção Que menos atrasou nas coisas A gente filmou Todos os dias Certinho Não teve atraso de nada A gente teve tempo Pra curtir Cachoeira Pra você ter uma ideia Então assim Foi uma vibe maravilhosa A galera toda Tipo, curtindo Eu espero Se não Espero que não tenha mentido pra mim Mas, cara Foi a melhor experiência Da minha vida Melhor experiência Da minha vida Os atores Edmilson Maravilhoso Doró Carlos Então, a gente conheceu eles Eu conheci O Edmilson Por uma professora Que me passou o contato dele A gente marcou uma conversa E eu apaixonei com ele na hora Assim Porque ele é um cara Que encaixa muito No personagem que eu queria Assim Super E aí Ele me indicou a Doró E a Doró Ela é foda Ela é tipo Uma pessoa que Eu tava Era a minha primeira vez Com atores e tal Então eu ficava tenso Igual eu tô tenso agora Só que ela me deixava Muito tranquilo Era uma pessoa que me abraçava Ficava fazendo brincadeiras Mesmo não me conhecendo muito Entendeu? Então assim Foi uma coisa Muito foda Foi uma convivência Muito foda O Carlos Eu já tinha Participado de um curta Com ele antes Aí eu lembrei dele Eu chamei ele Ele é um cara Sinistro também Muito legal De trabalhar também Então assim Só dei sorte E eu Um cara que tava puxando Tanta energia negativa Só dei sorte nessa porra Eu sei ver como é que são as coisas O dono da casa Ficou lá junto Ou o dono da casa Foi pra outro lugar No período? Então Ele Com o período na casa Eu não lembro se foi na casa Da tia dele Que morava na região Ali do lado Ele não ficou junto Com a gente não Mas teve uma Ou duas vezes Que ele chegou chapado No meio das filmagens E foi bom demais A gente parou as filmagens Pra ficar curtindo com ele Porque ele tava muito feliz também Tava pra ver Que ele tava muito feliz Que a casa dele Era um personagem De um filme de terror Assim Uma cena maravilhosa Fábio Você tinha que ver Ele berrando a Madonna No meio do set Montando o plano Montando o set Muito louco Cara E o final Quando a gente terminou de gravar A gente fez uma rodinha Na cozinha lá Naquela cozinha Que vocês viram No começo do curto Aí Você lembra disso, Felipe? Lembro Aí a gente Cada hora um falava alguma coisa Não sei Quem que deu essa ideia Mas assim Foi muito bonito E o Diogo emocionou Eu chorei falando Inclusive Eu preciso contar isso Isso é legal de contar Porque é um vacilo Eu tava tão feliz Se vocês acharem Que é vacilo demais Vocês cortam Mas eu tava tão feliz No primeiro dia Que eu comecei a beber cachaça Que era a cachaça da fazenda Da tia do Diogo Ela veio meio que tipo Oferecendo cachaça Falei assim Caralho É o dia mais feliz da minha vida Eu vou tomar essa cachaça Em sua defesa Eu não achei vacilo não Eu achei isso aí Meu Perfeito O mínimo Em sua defesa Eu também tomei Alguns dias Porque o senhorzinho Vinha oferecendo Não Bebe Bebe Pode beber Toma tudo Não tinha como recusar E tipo assim Caralho Uma cachaça Vambora E eu comecei a ficar Meio chapado No primeiro dia do set E a Bia Minha incrível produtora Maravilhosa Eu te amo Bia Ela veio e me deu Um puxão de orelha Falou Vai tomando o cu Mentira Ela não falou Vai tomando o cu Mas ela falou Porra Você vai ficar chapado Dirigindo os atores Aí eu falei Porra Desculpa Bia É o dia mais feliz da minha vida E aí eu parei Mas Uma coisa que eu continuei fazendo Foi tomando cápsula de café Eu tava chapado De cápsula de café Todos os dias Era o despertador da equipe Pra vocês terem uma ideia Era maravilhoso Também Acordava cantando funk E Enchia o saco de todo mundo E chamando o Leônidas Foram quantos dias? Acho que foi uma semana Mais ou menos Um pouco menos Né, Felipe? Acho que Seis ou sete dias Não lembro direito Mas teve um dia Que a gente Meio que ficou Bem folgado Assim A vantagem de filmar A maioria das coisas De noite É isso Assim Você aproveita mais o dia Pra organizar as coisas E tal É, foi o dia que a gente foi Pra cachoeira, né? Foi ficar de boa lá É Dá uma relaxada Mas foi muito bom Porque a gente Coisas bizarras aconteceram Porque a gente chegou lá E aí a gente sabia Que lá era um lugar No meio do mato E tal E ia cheio de bicho E tem rato Caralho a quatro Aí do nada A gente ouvia O grito da galera Era um rato Que descia Pra ver como é que Foi uma filmagem Pra saber como é que Estava Porque ele era o dono Da casa E a gente tinha que Respeitar o rato Eu lembro de uma história Você confirma pra mim Que a gente foi Eu fui uma vez lá Antes de filmar Aí tinha um arranhado Na porta assim Na porta da entrada Da casa Um risco assim Aí o dono Ah, isso aí Acho que foi a onça Que fez Eita Que beleza, hein? Tinha até onça lá Mas acho que essa aí Não veio ver a filmagem não Seria uma adição Boa pro filme É Não, tinha macaco Que entrava no meio da cozinha E começava a comer Tem uma parada aqui Que tá escrito Que é Lareira na TV Ele comentou rapidinho Se quiser explorar Um pouquinho mais, Léo Que a produção Teve acesso A essa informação E vocês Contar um pouquinho mais Dessa experiência Você fala do que eu Passava seis meses Ouvindo lareira Você dormia Com a lareira ligada Na TV? Exatamente Ah, tá Entendi Eu não conseguia mais dormir Sem barulho de fogo Na TV Barulho de fogo Lareira Provão e chuva Então assim Todos os dias Dos seis meses De pré-produção Eu dormia com Barulho de fogo Lareira e chuva E ao Enfim São Paulo Tava fazendo sol Absurdo Só que Acho que as pessoas Acordavam No meio da manhã Ou no meio da noite Ouvindo barulho de trovão E não entendiam Porra nenhuma Mas foi uma parte Do processo De pré-produção Mas o que eu ia falar Que eu esqueci É que durante Acho que No primeiro Ou no segundo dia De filmagem A gente encontrou Um escorpião Perigosíssimo Filhotes de escorpião Caralho a quatro E o Victor Acas Que foi o aderecista Do nosso curta Foi o cara Que fez a caixa Que é um cara assim Não sei nem o que falar dele Ele é foda demais Ele já chegou Tipo, ele tinha tudo Ele tinha todos os equipamentos Sem imaginar Na porra do carro dele E ele já chegou E falou assim Galera, pode deixar Eu vou dar um jeito Nessa porra Vou detetizar essa casa Agora Aí a gente meio que Teve que pausar As filmagens Pra poder detetizar a casa Porque tinha filhote De escorpião E era super perigoso E a gente tava em Lindóia E o hospital Mais próximo Era longe E uma mordida Uma picada De escorpião Ia ser Ia ser tenso Então foi assim Várias dessas experiências Fodas assim Eu tenho foto De tudo isso E assim Fora o canal Do terror E tal Foi pra algum festival Como é que foi Essa história Não, então Eu demorei O processo de pós Foi longuíssimo Eu demorei muito Pra terminar meu culto O som foi feito Pelo Pips Lá na Europa Que ele estudou com a gente Aí depois ele foi estudar Lá na Europa E ele foi fazer o som lá A fotografia Foi O cara que coloriu Não posso falar cara Né, pai O colorista O colorista É, mas eu esqueci O nome dele Tenho que falar O nome dele Sacanagem Ele não era do time Assim Foi uma pessoa Que eu descobri Depois Não tá aqui Na lista Não Enfim O processo De pós Foi demorado E tal E aí eu comecei A demorar também A querer botar Meu curta Nos festivais E aí eu comecei A olhar Só tipo O festival Como ouro preto E tirar dentes E aí eu fui sendo Recusado Nesses festivais E fui perdendo a vontade De gastar mais dinheiro Com isso E me fuder A produção pegou O nome aqui É o Marcelo Marques Colorista? É, o Marcelo Marques O Marcelo Marques Coloriu meu filme Mas então assim Sendo bem sincero Eu meio que Depois de algumas Alguns não Eu tipo Fiquei meio Sem vontade De escrever Meu curta Para o festival E eu comecei A achar uma Tentar procurar Uma outra alternativa De divulgar meu curta E aí foi Quando eu descobri Esse canal Walter Que eu fui Mandei meu curta E acho que Depois de dois meses Ou três Eu tinha esquecido Totalmente disso Eles me retornaram E ainda o processo Para lançar o curta No canal Acho que foi quase De seis meses Ou mais Assim Foi demoradíssimo Como é que foi isso? Você só mandou E pronto? Teve alguma indicação? Como é que foi? Não, só mandei Foi pelo site deles Inclusive É até legal Tipo assim Uma coisa Que foi muito Boa Foi muito bom De ver Que foi porque Meu curta Foi o primeiro curta Brasileiro No canal Deles E tipo assim Eu comecei a receber Um monte de mensagem De gente Falando assim Caralho Que foda Que você está representando O Brasil Lá no canal Eu nunca imaginei Que esse canal Ia botar um filme brasileiro E tal E isso Me deixou muito feliz Porque Eu nunca imaginei Que iria ter sido Que seria o primeiro Curta brasileiro E é foda Isso Eu sou o curta brasileiro Que está representando A porra de um canal Americano gigantesco E eu espero Que isso incentive Mais pessoas A mandarem um curta Para eles Porque é muito de boa Você manda o seu curta Preenche o formulário Deles E aí deixa Que eles te mandam De volta Da hora É uma maneira Uma outra alternativa De maneira Para a galera Que tem curtinha Esse canal É só para terror É Ele é só Conta de terror Ele é o mesmo Tem um outro canal Deles que é de sci-fi Que é maior ainda Eu esqueci o nome Desse canal Aí sim Eu firo muito Deixa eu ver Eu acho que não vou conseguir Achar o nome não Mas assim Foi tipo assim Eu descobri Esse canal No YouTube Do nada E eu nem sou muito De ver curta No YouTube Assim né Eu vejo mais pelo Vimeo Aí foi Foi uma sorte Foi legal demais Tchau Parabéns Parabéns Muito obrigado Muito obrigado É Vou passar para uma parte Que a gente já pulou Vou ler a ficha técnica Da parada Para não deixar Nenhum nome solto aqui Elenco Dorocross Edmilson Cordeiro E Carlos Eduardo Valente Direção Leonardo Rola Assistente de direção Lucas Leônidas Direção de produção Beatriz Piffer Produtores Produção Bruna Sanches Marcos Araújo Rafael Sartori Assistente de set Raíssa de Brito Diretor de fotografia Wilson Velasco Assistente de fotografia Eu Diretora de arte Gabriela Adrimos Assistente de arte Gina Mures Aderecista Victor Acas Maquiadora e aderecista Carolina Yanjin Famosa Coca Carolina Yanjin Simgeni Técnico de som Alex Kimmanso Trilha sonora E mixagem de som Pierluigi Papais E Oscar Kvick Making of Chris Sevieri Colorista Marcelo Marques E você acabou Montando também O curta, né? Foi Pior coisa que eu fiz Na minha vida Mas você montou Tipo No fim de semana Seguinte Não foi uma parada assim? Uma semana depois De filmar? Não, foi no dia seguinte No dia seguinte? No dia seguinte Já mandei o primeiro corte Pra galera O corte tinha 30 minutos Mas foi do caralho Porque tipo assim Eu nunca mais Vou fazer isso Na minha vida Mas você editar O seu próprio filme Porque você tem medo Você não quer cortar Ação, entendeu? Você tem uma Você começa a ter Um carinho Por tudo que você filma E aí você começa a ver Que muita coisa Não tá funcionando ali Mas você fala assim Eu vou continuar Com essa porra Porque demorou E foi uma luta Pra ter essa porra Entendeu? Eu não vou cortar E a pessoa Que edita Não tem esse amor Pela cena Assim tanto Sabe? Jamais faria Isso de novo Apesar de que Eu provavelmente Vou fazer Mas Foi uma experiência legal Foi um aprendizado E eu tava muito empolgado Pra editar esse filme Tava muito empolgado Por isso que eu fiz Foram quantas cápsulas de café? Pra editar? É Foi Duas cápsulas de café Dois energéticos E um paiol Um maço de paiol? Um maço de paiol Meu coquetel O paiol é o paieiro? É, o paieiro O famoso Ah, aí sim Aí sim É isso, gente Não é isso não Porra Muito bom Bom demais Muito bom É, paieiro Paieirinho Tô tentando achar O canal que você falou De ficção científica Aqui Agora eu vou ter que achar Eu vi que no próprio Walter tem Né? No Walter Ele já tem Algumas coisas De ficção científica Mas tudo com uma Roupagem de terror Aí Eu acho que talvez Se você Se você entrar no site Talvez ele te Tenha alguma coisa Falando sobre esse canal De sci-fi O site é Watch Walter Não é só Walter não Beleza Leo, tem uma coisa Que a gente tem que falar Esse filme foi Inteirinho Filmado Só com luz de vela Tem que falar Bastante disso Fica pra mim Não entendi essa parte Peraí Caraca Essa foi uma ideia Que eu tive desde o começo Desde o comecinho mesmo E eu lutei Porque muita gente Não acreditava Que isso era possível Porque todo mundo Tem esse medo Tipo assim Porra Você vai filmar um filme Só a luz de vela Vai ficar escuro demais Você vai perder informação Não sei o que E eu sempre fui fascinado Com o movimento de pintura Que chama Quero escuro Vocês já ouviram falar? Do Barroco Onde Quero escuro É Caravaggio Foi um dos grandes Dores de Quero escuro Rebran O Giovanni Aldini Não, mentira O Giovanni Aldini Foi outra coisa Imagina, meu Nesse aqui Tô olhando a cola É errado Johannes Rosiers Foi um cara também Que pintava muito Nesse estilo E era uma Era questão de tipo assim Luz e sombra Entendeu? Um trabalho de luz e sombra Era uma fonte de luz E a gente trabalhava As sombras No No objeto Tridimensional E foi muito essa ideia Que eu Tipo assim Foi por causa dessa ideia Que eu tive Essa vontade de filmar Só a luz de velas Também influência De A Bruxa Do Robert Eggers Que também fez muito isso Mas ele usou luz artificial Fingindo que era vela Eu queria ser mais true Exatamente Eu queria ser mais true Aí a gente teve que correr Atrás daquela Sony 7S Que na época Ela era a promessa Que você poderia filmar Tudo no escuro Assim, sabe? E muita gente não acreditava Na potência dessa câmera Inclusive Foi uma luta Pra falar Gente, foda-se Vamos tentar E se a gente errar Fodeu Foda-se Hoje em dia Eu agradeço muito Por ter Batido de frente Com essa ideia Porque eu acho Que é uma das coisas Que a galera mais pira É na luz E o meu diretor De fotografia Maravilhoso O Will Ele sempre comprou Essa ideia E tipo assim Foi um tesão Filmar desse jeito A gente gastou Não sei quantas Mil velas A gente até tentou Pra patrocínio Mas a gente não conseguiu Mas Você imagina O set Todo escuro Só a luz de vela Era maravilhoso Era o clima perfeito Pra fazer um filme De terror Então tinha mais velas Do que aparecem Na tela Sim A gente não usou Só aquelas velas Que aparecem na tela Não Algumas cenas sim Mas a gente usava Esse truque De esconder algumas velas Ali Pra clarear um pouco O quarto Inclusive as cenas Do quarto Tinha muitas velas E a gente deixava Um pouco escondidas As cenas do quarto Ficaram muito bonitas Inclusive aquela Que tem a chama Por cima do corpo dela Aquilo ficou Muito legal Muito legal A chama por cima Qual cena que é A cena que eu acho Que quando descobre Que o filho morreu Que ela deita Na cama Por cima dele E fica só a chama Balançando de um lado Para o outro Aquilo ficou muito legal Muito legal Que bom Eu demorei Eu demorei Acho que séculos Para poder achar O barulho De fogo Para ver Se ia funcionar O barulhinho De fogo Da chama E a gente Ninguém escuta isso Foda que a gente Gasta Escuta sim A trilha Inclusive era uma coisa Que eu ia falar Eu fiz uma experiência Até demorei um pouquinho Para entrar Porque eu estava fazendo Uma experiência De ver Umas partes Sem a trilha sonora E com Porque eu tenho Um cagaço Com o filme de terror Então eu vi Primeiro com a trilha sonora Para ficar com o coração Louco E aconteceu Aí eu falei Não, peraí Deixa eu ver Se tem a trilha Se tem o mesmo efeito E aí eu falei Pô, não tem o mesmo efeito E isso é foda Assim, tipo Porque significa Que a sua trilha Está contando Uma outra história Também Que é a mesma história Ela sempre faz Está contando uma história Que é a história Que está perfeita Ali para o curta Está ligado? É, então A trilha Foi uma coisa Que Eu tinha uma influência Totalmente oposta Da maioria Assim, as pessoas Que liam o meu roteiro E viam o curta Já pronto Só que sem trilha Imaginavam coisas Totalmente diferentes Assim, eu era um Eu escutava muito Um músico Que chama Svart Greiner Não sei nem se Eu estou falando certo Isso E era um cara É um cara experimental De uma música de terror Meio nada a ver Assim E é uma coisa Que não tem nada a ver Com a roça também E aí eu ficava Muito nessa dúvida Será que eu estou fazendo Certo Colocar essa trilha Que não conversa Com o ambiente Que é uma trilha Com o sintetizador E tal Mas Velho Eu escrevi esse roteiro Ouvindo essa música As cenas que Ouvindo a música desse cara As cenas que eu escrevia Eu estava ouvindo ela Eu estava escrevendo As cenas dentro dessa música Então assim Eu achei justo Experimentar Essa ideia Entendeu? Diferente Porque muita gente falava Pô, por que você não colocou Uma viola brasileira Explorou Essa música brasileira Eu entendo Eu acho que seria Muito foda também Mas O momento de experimentar Era agora Entendeu? Tipo O meu primeiro curta E eu queria muito Ser fiel A minhas ideias No começo E foi por isso Que eu fiz essa trilha Meio fora assim Do contexto De roça E tal E talvez também Pelo fato de Tipo assim Todo mundo que fosse Fazer um filme de roça Ia fazer com uma trilha De instrumentos Rústicos Então Tentei sair um pouco disso Mas deixa eu só Entender uma coisa Você usou a música Do cara Ou você fez Uma trilha parecida? Eu fiz uma trilha parecida Na verdade Eu não posso falar isso Porque o Pips Foi um cara muito foda Ele criou Da cabeça dele Tipo Toda essa questão Mas eu Mandei pra ele Essa trilha Falei pra ele Sobre essa questão De ter escrito o roteiro Com isso E ele falou Tipo Vou fazer a minha trilha Só que com elementos De influência Do que você me mostrou Entendi A trilha toda é original Assim Do Pips Ah legal É do Pips E do Oscar Eu queria saber Então O que que nos aguarda De projetos futuros O que que você tá pensando? Perguntar de quanto custou Meu Deus do céu Pergunta então Fábio Quanto custou? Quanto custou? Qual foi o orçamento? Como é que você conseguiu recursos? Se é que teve recursos? Pagou alguém? Não pagou alguém? Não A gente A gente O Curta Foi todo bancado Por mim Assim E acho que foi Mais ou menos No total Com pós Foi 20 mil A gente tava Calculando 10 mil Antes da pós Assim E acho que Foi passando um pouco Mas muita coisa Tipo Toda a equipe Era de estudantes E tal Alguns Amigos Os atores A gente pagou E eram atores profissionais São atores profissionais Muito fodos E a gente queria Muito pagar os atores Porque a gente Achava isso Muito importante A casa A gente Conseguiu O Diego O Diogo Não queria cobrar a casa A gente falou Não A gente vai pagar pra você E tal Porque ele tava muito empolgado E tal Então muita coisa Inclusive a arte Os objetos de arte E tal A gente não precisou gastar Porque a gente usou Muita coisa da casa Mesmo assim É lógico A gente tinha as roupas Que foram todas Alugadas De lugares próprios E tal Mas assim Foi um Curta Que beira os 20 mil Assim Pode ter passado um pouco Não me lembro Mas é um Curta Com valor muito pequeno Né Tipo Parece muito mais rico Nossa É Isso eu fico feliz Muita gente fala isso Tipo assim Parece que foi uma grande produção E tal A galera acha que foi filmado Com a Arre Com as câmeras De cinema mesmo Ed né Foi uma câmera aqui com a Red A Red Se você tivesse filmado Você ia ficar fodido Com barulho Porque é um barulho Muito louco Sério Sério Pois é A Arre é o que todo mundo Fala que é cabuloso Só que não é tão barato Não é tão barato Não é Nada barato Barato né É Um pouco menos impossível Né Hoje em dia É Posso então Vamos lá Eu vou fazer Agora eu vou fazer Uma pergunta aí Sobre o que espera aí Quais são os projetos futuros O que nos aguarda De produção Então Eu tô escrevendo roteiro Desde quando terminei Esse curto Eu tô sempre escrevendo Alguma coisa E tá sempre saindo Coisa ruim Mas sempre vai evoluindo Pra uma coisa Vai evoluindo pra outra coisa Vai evoluindo pra outra coisa E há pouco tempo atrás Eu cheguei numa ideia De roteiro Sobre um trabalhador rural Na época do engenho de café Tava cansado De viver na miséria E aí ele resolve roubar As joias Do menino Jesus Uma réplica Do menino Jesus E aí você já viu né Quando você rouba O santo Você se fode E aí você quer trazer de novo Uma questão de moralidade De religiosidade Sim Essa discussão De o que é errado Tipo assim Isso é errado Roubar de um santo Inutilmente rico Pra sair da miséria Tipo você Tá garantindo Sua vaga no inferno Tipo Olhar pelo Olhar cristão Entendeu Eu sempre Não tenho claras Discussões Que eu quero trazer Mas eu sempre vou escrevendo E aí as discussões Vão surgindo É uma forma erradíssima De escrever Porque geralmente As pessoas começam Com a ideia E aí eles desenvolvem A ideia Mas assim É como eu consigo escrever Porque acho que a gente Quando é ruim A gente tem que escrever Do jeito mais Sei lá Do jeito que dá certo Entendeu É um processo criativo É um processo criativo Cada um tem o seu Aí o que eu queria Perguntar Também Acho que o Fábio Se pá Queria perguntar A mesma coisa Talvez Não sei Vamos ver Eu queria perguntar A sua relação Assim De trazer essa coisa Moral Cristã Você cresceu Com essa moral É uma coisa Que você quer Desconstruir É uma parada Que você curte Se você quiser Falar um pouquinho Sobre isso Vou falar Claro É um fetiche Na verdade Porque eu sou Um cara É teu E eu tenho um fetiche Muito grande Com essa bizarrice Da religiosidade Tipo assim Esse culto A imagem Inclusive na época Na época do Brasil Colonial Eu sempre fui fascinado Com essa questão E eu queria muito Explorar isso Mas eu não sabia como E aí eu li um conto De um livro Do Gilberto Freire Eu sei que o Gilberto Freire Não é um cara legal Mas Eu li um conto Acho que é Meu Recife Assombrado Se eu não me engano Estou falando o nome errado Sobre essa velhinha Que dedicava vida Ao menino Jesus E ela dedicava Com joias E pedras preciosas E cagava Para a família dela Entendeu? Tipo O dinheiro Ia só para o santo E eu acho Isso uma coisa assim Ao mesmo tempo Que é fascinante É bizarríssima E Até hoje Existe isso Gente que Abdica Do pouco dinheiro Que tem Para comprar Uma vaga No céu Isso aí É super atual E assim Eu acho bizarríssimo Desculpa Quem é Nossa Isso vai ter que cortar também Porque é meio Não 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 Eu acho que cada um A inquisição vai te pegar Vou deixar isso aí A inquisição vai atrás de você Então assim É mais ou menos Essa vontade De trabalhar Essa ideia Eu também sou muito fascinado Com o Brasil colonial Eu ando estudando muito A vida dos engenhos Dos trabalhadores Dos engenhos E tal Das pessoas Que viviam na merda Para poder Não ganhar nada Escravos Ex-escravos Imigrantes Que foram para o Brasil Com a promessa De tipo Um mundo novo E chegaram lá E tiveram que trabalhar Igual um escravo Então assim Eu estou meio que tipo Estudando isso E tentando colocar Todas essas coisas Que eu gosto muito De falar Num continho E eu já comecei A escrever esse roteiro Com a ideia De ser só cinco minutos Porque uma coisa Que eu vi muito Isso é errado gente Não façam isso Mas eu queria muito Tentar contar uma história Em apenas cinco minutos Ser o mais direto possível Para poder ser um curta Que as pessoas assistem Muito rápido Que seja forte Que deixe uma presença E também com um pouco de diálogo Porque eu quero também explorar Porque o meu curta Ele tem muito diálogo No meu primeiro curta Inclusive o começo do curta É só diálogo Só diálogo Só diálogo Exposição 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 E eu queria mostrar Em vez de falar Entendeu? São esses desafios Que eu estou colocando Para mim Para poder escrever Esse novo roteiro Ele já está pronto Só que eu sempre vou mudando Ele sempre vou mudando E nunca termina isso É infinito esse processo Mas eu acho que eu nem respondi A sua pergunta Respondeu Respondeu super Eu acho que é mais um fetiche Assim É uma coisa que eu acredito Que para mim é muito bizarro Como ateu Eu acho muito bizarro Não é só a religião cristã Mas eu tenho um fetiche maior Com a religião cristã É uma coisa meio Anticonográfica Assim Tipo De descontextualizar a imagem Desconstruir Entendi Legal Eu vou fazer duas considerações Aqui Bom Primeiro Que eu também concordo Eu sou ateu E Muita gente Critica os meus roteiros Porque fala Puta merda Porque se você é ateu Por que você fala Tanto de religião Mas é exatamente isso Quanto mais a gente é ateu Mais a gente fala Dessa porra E outra coisa Nada mais atual Do que falar do Brasil colonial Não mudamos tanta coisa assim Não mudamos quase nada E essa história De 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 roubar As joias Do Do santo É uma metáfora É uma crítica Direta A A A característica Da igreja Católica Do dízimo De tudo isso Então É bem atual É uma ideia interessante E é rápido É direto Legal É E engraçado Como é que as coisas são Começou com A adaptação De um conto Do M.R. James Que vai Essa dica aí Pra quem gosta De livro De terror M.R. James É tipo assim O cara De contos De fantasmas São contos Não são livros Eu tinha até colocado Aqui uma lista De 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 caras fodas Para as pessoas Que queriam Procurar Explorar Porque quando se fala Em literatura de terror Todo mundo imagina Lovercraft E Edgar Allan Poe Mas é É muito mais que isso É tipo E são livros Que não são traduzidos Isso que eu fico puto Porque são caras Fodásticos Que não são traduzidos Para o Brasil Dá vontade de virar Editor de livro Para isso É Fala sua listinha Vou falar Mas sem contexto Assim É Fala um listinha Depois eu coloco Na descrição Lá do blog No nome desses Mano Não Então São caras Que eu piro Muito Assim Nem sempre Alguns são Tipo Apenas Como é que fala isso De pessoas que relatam Histórias reais Eu não sei Enfim Romance histórico É Não Não é romance histórico É Coisas da época Assim Mas enfim Deixa eu falar É M.R. James Que pra mim É o maior de todos Arthur Machin Que também pra mim É o maior de todos É Benson Que também pra mim É o maior de todos Elliot O'Donnell Eu não sei falar Nenhum nome Desses caras Mas eles são bons E dá vergonha De falar isso É Uma coisa Não Não Os livros Sobre os livros Acabaram também Mas eu queria falar Muito da Influência Assim Que eu tive Pro meu curta Não escrever no roteiro Mas Como Filmes Que me Fizeram estudar Pra poder Fazer algo parecido Influências mesmo E Vidas Secas Foi Acho que Vidas Secas Vai ser o filme Que vai sempre Tá comigo Como influência Pra fazer Esse tipo De cinema Que eu quero fazer Que Nelson Pereira Fez uma obra De arte De cinema brasileiro Que até hoje É um filme Foda Eu não sei Se Tá pau a pau Com o livro Mas é um filme Muito foda Eu também Usei muito Do Belatar O Cavalo de Turim Que é um filme Também sobre Essa família Que fica presa Na casa Então assim São dois personagens Na merda Na miséria Com tipo assim O clima Vai até o clima É contra eles Entendeu? Que é também Outro filme Que tá sendo Uma inspiração Muito grande Pra esse meu novo roteiro Mas tudo começou Com o Uncle Boomy Do Rapi Chapon Vocês já viram Esse filme? Sim, sim Ganhou palma de ouro Sim, então Esse Uncle Boomy Ele pra mim Ele é um filme Muito especial É o estilo De cinema Que eu piro Que é atmosférico E contemplativo Demais É tipo assim É tão contemplativo Que é chato Mas eu não achei Que o seu filme Tem a relação Que o filme dele Tem com a natureza Não, não tem nada No filme dele Não tem nada Mas começou Com a vontade De fazer igual ele E terminou Com outra coisa Entendeu? É porque Ele tem uma relação Dessa coisa mitológica Com um regresso À natureza Né? A involução Do homem A ponto De tentar Conversar Com a natureza E a partir daí Surgem Os mitos A mitologia Você já cai direto Pra mitologia E cria Toda A sua própria Lenda ali Né? Não, só Com comentário Não, sim Não, mas é porque Começou como uma coisa Muito mais A pitiapong E aí virou Outra coisa Assim Não, mas é legal É legal Muito legal Inclusive Tipo O primeiro corte Tinha 30 minutos Porque eu queria ser Contemplativo igual Entendeu? Tipo assim Você vai ver Essa vela Queimando Inteira E não vai reclamar Eu gosto De filme devagar Eu gosto pra caralho E muita gente Já acha O meu filme Com 18 minutos Devagar demais Imagina É rápido É dinâmico Não é devagar Não Mas a história O Fábio ama Filme devagar Então Como é que é o filme Devagar A história A história Do esculpir O tempo Você tem que criar O seu tempo Dentro do cinema Eu curto também É muito legal Essa história De você poder Modificar o tempo Real É muito interessante Cara Em off Assim Só porque não tem Nada a ver com o assunto E tal Eu assisti um filme Há pouco tempo atrás E eu acho que você vai pirar E é bem contemplativo E tal Chama A White White Day Eu acho que é um filme Norueguês Não se não me engano Filandês Não sei Nórdico Nórdico talvez É Esse eu não vi não Esse eu não vi Não vi Cara As primeiras cenas do filme É tipo A primeira cena do filme É um plano de Acho que 5 minutos De um carro Assim Andando no meio De uma neblina Aí depois Tem um plano De passagem de tempo Que é quase 10 minutos Que vai passando o tempo Assim Com a mesma cena Que é maravilhosa Maravilhosa E tem um plano Que o cara conta Uma história para a filha De 5 minutos Que a câmera fica parada Só dando um zoom Devagarzinho 5 minutos Sem corte Contando uma história De terror Eu sou apaixonado com isso Assim Porque tipo Eu lembro que eu estava Escrevendo com o meu professor Um roteiro E ele falava Que tipo assim Porra Não pode Passar de Não sei quantas linhas O diálogo O monólogo Aí eu fiquei com isso na cabeça Aí quando eu vi esse filme Eu falei Caralho O que velho Eu vou escrever essa porra 10 minutos de diálogo Foda-se Vamos passar para os finalmentes já Não, não Só mais uma pergunta Peraí Peraí Não, não Fala aí Fala aí Não, esse filme Eu não sei Para te falar a verdade Eu me perdi no tempo Da data do meu curta Eu não faço ideia De que ano foi gravado Acho que em 2018 Acho que 17 Não lembro Acho que foi 17 Foi um filme que demorou muito Na pós-produção Assim E tipo assim O corte dele foi rapidão Mas o resto Eu fui deixando Tipo Fui levando Eu não sei Eu nunca terminava de editar o filme Na verdade Eu continuava editando o filme Em 2000 E quase em 2019 Eu ainda estava editando o filme As pessoas do meu curta Podem falar isso Quem trabalha Sabe Eu acho que foi 2017 O grupo aqui do WhatsApp Foi criado em 2017 Então Foi em junho Não foi? Acho que foi Foi no inverno Inclusive Vou contar uma coisa Que a gente ficou Um tempinho lá No meio do mato Que eu lembro que no dia Que a gente voltou Eu não sei porque Eu fui almoçar no shopping E eu entrei no shopping Assim Eu olhei As paredes Assim Nossa Que lugar estranho Eu estranhei A sensação De estar Dentro de um prédio Tão esquisito E não No meio do mato Foi bem louco Léo Léo Quais dicas Umas sugestões Você daria Para a galera Que está começando Agora no cinema Que talvez ainda Não fez o seu Primeiro curtinho É velho Eu quero tentar fugir Desse clichê Dessas coisas Que todo mundo fala Mas a dica Que eu tenho É ler Para quem está começando E quem está querendo Escrever alguma coisa Não existe outra coisa Senão leitura Porque É daí que surgem as ideias Ia ler e assistir filme Para caralho É assistir filme E ler e assistir filme E mandar para os amigos Porque Se tem uma coisa que eu faço É tipo escrever um roteiro Mandar para um amigo Aí o amigo fala mal Aí eu vou e mudo Amigo de confiança Você tem que sempre Ter esse amigo Que você fala assim Caralho Esse cara Tem um gosto parecido com o meu Ou então ele entende O que eu quero passar E ele entende também De estrutura de roteiro Alguma coisa Mas E outra coisa Que é interessante Que é uma coisa Que eu não fiz Mas eu me arrependo Fazer Participar de tudo Vá lá Faz o curto do amigo Faz o curto de outra pessoa Que você não conhece O tempo inteiro Vá fazer Curtas Porque Quanto mais você pratica Mais você fica Bom na arte Entendeu E claro Procure outros tipos de coisas Não só literatura Como cinema Mas Não só literatura e cinema Como pintura também Se inspire em outras coisas Também Que sempre vai ser Tipo Vai agregar Entendeu Acho que O que você acha também Eu penso às vezes Que Nessa parada de escrever E ler bastante Também A gente estudar Gramática Que eu acho Que a gente É uma ferramenta Meio que Pro roteirista Pro criador E a gente Pelo menos eu Não manjo tanto De português Quanto mais você Quanto mais você Vai estudando A nossa língua Você vai vendo Que você Não manja Nada Na parada Porra nenhuma Porra nenhuma E uma coisa que eu faço Muito É tô lendo um livro Aí eu falo Caralho Que frase foda Aí eu guardo essa frase E falo Vou usar no roteiro Aí eu procuro usar As frases no roteiro E tal Mas assim Quanto mais eu escrevo Mais eu vejo Que eu não sei Porra nenhuma De português É triste né gente É triste É uma língua complicada É uma língua complicada Gente Mas outra coisa Também é estudar história Eu acho que Depende né Pro que você quer fazer E tal Na minha questão Eu acho que Estudar história É tipo Importantíssimo E ainda mais A história do Brasil Que é fascinante E horrível né Então Eu acho que Pra quem quer fazer Esse tipo de filme De gênero Eu acho que Estudar história É muito importante Da hora Pra qualquer coisa História é muito importante É Exatamente Eu como médico Eu preciso estudar História Sim E se você estudar História da medicina Eu Eu tava Seguindo Uma especialista Sobre o O O cara que trouxe O Como é que fala gente O Antibiótico Pro mundo Assim Então assim É o antibiótico A palavra certa Porque antes Todo mundo morria de infecção Sim Antibiótico É Então E é fascinante Você estudar Tipo Como era antes As cirurgias O cara cortava O braço da pessoa A pessoa tinha tipo 80% de chance de morrer Ah sim Sim Eu sou Eu costumo cortar As coisas Não de sacanagem Explica direito Fábio Você solta uma frase Dessa Ele corta Quando precisa Quando precisa Mesmo Nossos ouvintes Ele é médico Ele sabe O que ele tá fazendo Né gente Quando é passada Eu faço um dedinho Vamos lá Não fala com esse prazer Na voz Não Vamos fazer um encerramento Rapidinho Cara Tava começando a gostar Agora Não A gente para de gravar Agora Depois a gente Continua trocando ideia Se tiver Tudo bem Com todo mundo Então Léo Acho que foi muito bom O nosso pavo aqui Queria agradecer Foi horrível Foi horrível Imagina Maravilhoso Foi maravilhoso Eu nunca tive Essa oportunidade Na vida E eu espero Não ter mais Essa oportunidade Porque Só vou falar merda E eu não vou mudar Entendeu É foda isso Eu tô sendo Tem que fazer assim mesmo Ao mesmo tempo Eu agradeço Imensamente a vocês Felipe Fábio Isabela Vocês são Pessoas fodas Por terem me dado Esse espaço Por terem falado Mal do meu curto Mas De coração Obrigado mesmo A gente que agradece Você ter vindo aqui E participar Do nosso Programinha Do podcast E se você Tem um amigo Que quer produzir Alguma coisa Quer filmar Alguma coisa Ou já tem um filme Manda esse podcast Pra ele Fala pra ele Ouvir Essa história Maravilhosa do Léo E se você já fez Um curtinho Vem trocar ideia Com a gente Quem sabe A gente não pode Gravar um podcast Juntos Valeu Léo É isso aí Acha a gente lá No Instagram No Youtube No Facebook Dá uma olhada No nosso blog também Tem críticas Outros episódios Desse programa E do outro Programa normal Nosso Que a gente fala Sobre filme Ou algum filme Específico Ou algum tema Sobre filmes É isso aí Sou o script Falou Falou Boa noite Obrigado Aqui Eu queria Porque eu acho Que eu não escutei tudo Mas você O Felipe falou mal Do The Lighthouse Não falou Eu não curti muito Acho que é Um dos primeiros episódios Eu queria saber A opinião do Fábio Da Isabela Sobre esse filme Peraí Deixa eu cortar aqui Só a gente vai Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti